Os ataques de migrânia, que é o nome técnico da enxaqueca, ocorrem em fases. As fases, elas incluem o pródromo, a aura, a fase aguda ou a dor de cabeça em si, a resolução pósdromo e o período interictal. As fases geralmente acontecem em sequência ou elas podem se sobrepor. Uma pessoa pode experimentar todas as fases ou apenas algumas dessas fases e podem variar a cada ataque. A primeira fase, chamada de pródromo ou fase premonitória, pode começar em algumas horas até três dias antes do início da fase da dor de cabeça propriamente dita. Sintomas comuns incluem irritabilidade, depressão, fadiga, mudanças de humor, fissura por alimentos específicos, mixão frequente, sede, aumento da sensibilidade à luz e ao som, brain fog ou o famoso nevoeiro cerebral, a presença de bocejos, entre outros. Estar ciente desses sintomas pródromicos pode ajudar algumas pessoas a se prepararem para as fases que podem se seguir. Cerca de um terço das pessoas com enxaqueca podem experimentar a fase conhecida como aura. Durante uma aura, as pessoas podem ter alguns distúrbios visuais, como os pontos brilhantes, pontos pretos ou linhas em zigue-zague. Podem existir dificuldades em raciocinar ou falar. Pode ocorrer também a presença de odores fantasmas, dormência em alguma parte do corpo, formigamento, fraqueza ou desequilíbrio. Os sintomas da aura desaparecem geralmente em torno de 60 minutos após o início da crise. A fase seguinte é a de dor de cabeça propriamente dita ou a fase aguda da migrânia. É o sintoma mais comum e conhecido. É uma dor de cabeça geralmente de moderada forte intensidade, geralmente é pulsátil e ocorre em um lado da cabeça, mas pode ocorrer também bilateralmente. Alguns sintomas associados a essa dor de cabeça incluem aumento de sensibilidade à luz e som, bem como náuseas ou vômitos. A fase da dor de cabeça geralmente dura de 4 até 72 horas. Alguns grupos experimentam uma fase conhecida como resolução, que ocorre quando a fase da dor de cabeça chega ao fim. Nem todas as pessoas percebem claramente essa fase de resolução, mas ela é muito mais prevalente após o som. A próxima fase de um ataque de enxaqueca é chamado de pós-dromo, ou que muitas pessoas chamam de ressaca pós-dor de cabeça. Depois que acaba o ataque de dor de cabeça, muitas vezes os pacientes experimentam sintomas inespecíficos como irritabilidade, fadiga, o brain fog novamente ou nevoeiro cerebral, aumento de sensibilidade à luz e som, presença de náuseas, rigidez e dor na nuca, fraqueza muscular ou alterações do corpo. Eles também podem ter algum tipo de dor de cabeça leve. A fase de pós-dromo geralmente se resolve dentro de 24 horas. E por último, nós temos o período interictal, que é o tempo compreendido entre os ataques da enxaqueca. Quer dizer, quando uma pessoa não está experimentando nenhum sintoma da enxaqueca. Pessoas com crise de enxaqueca menos frequentes têm períodos interictais mais longos. No entanto, as pessoas com crises de enxaqueca muito frequentes podem não ter uma clara distinção entre o período interictal e dipósilo, e elas acabam por se sobrepor. Alguns fatores de proteção para enxaqueca são a presença de uma dieta balanceada, a prática regular de atividade física, evitar longos períodos em jejum com horas de refeições bem definidas e ter uma boa higiene do sono. Vale lembrar que o uso abusivo de medicamentos pode piorar a doença, causando a cefaleia por uso crônico de analgésico. Se você sofre de enxaqueca ou conhece alguém que também sofre, procure ajuda de um colega neurologista. Hoje a gente tem diversos tratamentos disponíveis e eficazes.